Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre saque do aniversário. Muitas dúvidas, muitas perguntas. Leandro, me esclarece pra mim. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegando muitas perguntas, vamos dizer assim, milhares de perguntas entre nosso e-mail e também no nosso canal do YouTube sobre as perguntas que estão chegando referente ao saque do aniversário. As pessoas estão confundindo muito o saque imediato com o saque aniversário. Se eu utilizar o saque imediato, sacar os 500 reais em cada conta que eu tiver é inativa e ativa, se eu entro então automático ao processo do saque do aniversário. Não! O saque imediato não tem nada a ver com o saque do aniversário. Neste vídeo eu vou esclarecer pra vocês apenas sobre o saque do aniversário. Vídeos do saque imediato já temos vários, tá? Explicando detalhe por detalhe. Inclusive as datas que vocês podem fazer o saque que foi a partir do dia 13 do 9. Eu já fiz um vídeo mostrando eu sacando o meu valor acima de 500 reais. Eu tinha uma conta inativa e conta ativa, então eu peguei 500 e pouquinho do meu saque imediato. Agora teremos o saque do aniversário que começa a partir do dia 1º de outubro a valer pra quem vai querer entrar nessa nova regra que vai começar então a valer definitivamente a partir de abril de 2020, tá certo? Então vamos entender detalhe por detalhe sobre o saque do aniversário, tá bom? No nosso quadro, Leandro Vieira, me ajuda. Por que então chama saque do aniversário? O governo implantou uma nova medida, caso você opte por essa, caso também você não queira entrar nesse novo modelo do saque, o aniversário permanece da forma que está atualmente, tá? Você é dispensado sem justa causa da sua empresa, você recebe aí a multa de 40% e todos os benefícios que foi depositado no FGTS, tá? O saque do aniversário, então você quer participar deste novo programa, tá? Então o governo implantou esse modelo, ou seja, todos os anos, uma vez por ano, na data do seu aniversário, você irá receber um percentual sobre o valor que você tem, eu vou mostrar pra vocês logo mais, né? Então todo ano você irá sacar um percentual, né, do saque do FGTS. Isto se você estiver no programa do saque do aniversário. Mas, pra você participar do saque do aniversário, você precisa optar por esta modalidade, tá certo? A Caixa Econômica Federal, dia 1º de outubro de 2019, vai divulgar as regras para esse novo conceito. Ou seja, não adianta agora correr atrás que não vai ter nenhuma informação. É só a partir do dia 1º de outubro que vai começar, então, a Caixa divulgar onde que você vai, se será pelo aplicativo, se será por meios das lotéricas, quais serão os canais que vocês poderão optar para o saque do aniversário, tá certo? Então deixa eu mostrar pra vocês a tabelinha pra vocês entenderem como que será feito o saque uma vez por ano caso você opte por esta modalidade nova, tá ok? Vocês estão vendo na tela do vídeo aí, então, até R$500, você irá sacar 50%, tá? E não terá nenhuma parcela adicional. De R$500,01 até R$1.000, você poderá sacar, então, 40% parcela adicional mais R$50,00 acrescido aí, tá bom? Se você tiver de R$1.000,01 a R$5.000, você tá vendo aí que você pode sacar 30% mais R$150,00 de parcela adicional. Vamos pular lá pra baixo, se você tiver entre R$15.000 até R$20.000, você vai poder sacar, então, 10% mais R$1.900,00 da parcela adicional. E acima de R$20.000, você pode sacar 5%, né? E a parcela adicional R$2.900, tá ok? Então significa que, vamos supor que você tenha acima de R$20.000, um exemplo, tá? Um exemplo, você vai poder sacar, então, 5% do valor, R$1.000,00, tá? Mais R$2.900,00 de parcela adicional, ou seja, R$3.900,00 você vai sacar no seu aniversário. E assim, todos os anos, conforme o valor que você tem do fundo de garantia, tá ok? Agora vamos ver a tabela de quando eu irei poder sacar, então, no saque do aniversário, tá bom? Quem nasceu em janeiro e fevereiro vai sacar em abril a junho de 2020 Quem nasceu em março e abril vai sacar em maio e junho de 2020 Quem nasceu em maio e junho vai sacar em junho e agosto de 2020 Julho vai sacar julho a setembro de 2020 Agosto, agosto a outubro de 2020 Setembro, setembro a novembro de 2020 Outubro, outubro a dezembro de 2020 Novembro, novembro de 2020 E janeiro a janeiro de 2021 Dezembro, dezembro de 2020 A fevereiro de 2021, tá certo? Vamos lá Eu fui desligado da minha empresa Eu fui desligado da minha empresa Sem justa causa E eu optei, né? Por essa modalidade do saque do aniversário Então quando eu for demitido da minha empresa Eu não vou receber nada Não é bem assim, tá? A multa de 40% Você terá direito sim de receber, tá? Então se você foi dispensado A rescisão você terá então a multa de 40% Você vai receber normalmente a multa de 40% Tá ok? Vamos ver uma pequena nota que a caixa econômica deu Atenção, né? Ao fazer esta opção O trabalhador não poderá sacar o total da conta Por motivo de demissão Tá? Mas tem direito a todas as demais modalidades de saque Incluindo o saque da multa rescisória Tá? Ficam mantidos os saques para compras da casa própria Doenças graves Aposentadoria E outros casos já previstos anteriormente em lei Tá? Então as dúvidas que o pessoal tinha sim Então eu sou demitido da empresa e não recebo nada Você vai receber sim Tá? A multa de 40% Você vai receber imediato, lógico Você vai ter a entrada na papelada toda Todo o processo que você tem hoje Continua do mesmo jeito Tá? Então você vai receber sim a multa de 40% E caso você então tenha optado Logicamente nós estamos falando disso Do saque do aniversário Uma vez por ano na data do seu aniversário Conforme eu já falei aqui na tabela Você irá sacar um percentual Tá? E esse percentual é todo ano Mas Leandro Eu não quero continuar neste programa lá Então eu fiz o primeiro ano Não gostei Eu quero receber todos os meus direitos Então você tem que esperar Completar dois anos no programa Que você está Tá? E pedir o cancelamento pra caixa E assim você volta ao normal Que era antigamente Tá? E aí o dinheiro Se tiver alguma coisa lá Você vai poder sacar Todo ele de uma vez só Depois do prazo De dois anos No programa do saque Do aniversário Tá ok? Gente Tá aí então pra vocês Que estavam com dúvida Referente a isso Estou esclarecendo pra vocês Aqui no nosso canal Lembrando Que somente a partir Do dia 1º de outubro de 2019 A Caixa Econômica Federal Irá divulgar Quais serão os canais Para optar Para o novo programa Do saque do aniversário Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Carlinhos José Cortes Um grande abraço David Lucas Matias Um grande abraço Paulo Lima Guarulhos São Paulo Um grande abraço Antônio Germano da Silva Também mando um abraço Pra sua esposa Jessi Meu filho Iago Também Um grande abraço Pra vocês aí Que estão sempre curtindo Nosso canal Mato Mato Sempre bem humorado Eu mesmo né Estou sempre bem humorado Porque eu tenho vocês Do outro lado me assistindo Grande abraço Pra todos vocês Tá certo André Meu parceirão aí De Campinas Já ganhou o cartão black Do original dele aí Super feliz Já foi pra Europa Já usou o cartão Quase todo o limite Né não André Um grande abraço Pra você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto